Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a esse canal e no vídeo de hoje a gente vai responder a maior pergunta desse canal é que qual ENE alisa mais? Qual ENE tinge mais? Vocês me perguntam muito isso, gente, por todas as redes e eu sempre respondo pra vocês que o melhor ENE é o ENE certo pro seu cabelo e nada muda, gente, sempre vai ser o melhor ENE aquele que é o melhor pra você então eu, por exemplo, uso pelúcia e não abro mão, a minha mãe usa o Rená e não abre mãe a não abre... tá em gazinha minha mãe usa o Rená e esse é o melhor pra ela assim como meninas que ainda usam o pelúcia em desnaga são apaixonadas por ele mesmo com tantos lançamentos vindo, aquele ainda continua sendo o favorito então a minha resposta ainda continua sendo a mesma o melhor ENE é o que é melhor pra você mas durante todos esses anos eu pude perceber sim que tem um ENE que tem uma coisa a mais pra atingir ou um que tenha um alisamento um pouco melhor e eu vim contar pra vocês essa experiência a gente vai começar falando das diferenças entre o ENE em desnaga que o editor vai colocar aqui pra mim o pelúcia médio e o ENE em sachê que eu peguei este pelúcia aqui que também é um pelúcia médio mas eu peguei esse pra explicar a diferença pra vocês o pelúcia em desnaga ele tem uma textura um pouco mais firme esse aqui é uma textura em gel, então uma textura mais leve o ENE em desnaga ele leva ativos reconstrutores, tá? então vai ter uma queratina, vai ter um ativo reconstrutor esse ENE por exemplo, ele tem o carvão ativado então ele é ótimo pra quem tem aquele cabelo mais oleoso e tal tem o outro pelúcia médio que é o de embalagem rosa aqui ele leva de azeite de oliva extra virgem então é isso gente, a diferença entre os ENEs cada um tem um ativo de tratamento por isso que a gente fala que cada um deve usar o que melhor se adapta ao seu cabelo então, ah eu tenho um cabelo mais oleoso o pelúcia vai ser incrível pra você eu tenho um cabelo mais fino o meu cabelo ama ativos reconstrutores o bisnaga vai ser bom pra você e é por isso que a gente fala tanto da importância de escolher o ENE certo pro seu tipo de fio além disso, entre os pelúcias a gente tem a diferença de potência a gente tem o bisnaga forte tá aparecendo aqui pra vocês e tem o ENSACHE forte a mesma coisa esse aqui que é forte em sachê leva azeite de oliva extra virgem ele é mais nutritivo esse pro meu cabelo é excelente justamente porque o meu cabelo gosta muito de nutrição tá? e aqui ele tem ativos mais reconstrutivos entendendo isso vocês sabem que já fica complicado então dizer que ah, esse alisa mais, esse alisa menos tá? eu, Regiane, gosto mais dos ENEs em sachê acho mais prático, acho mais fácil de aplicar e o alisamento de todos é gradativo tá bom? por isso, importante usar o certo pro teu fio tanto na potência quanto o que atende melhor né? ok, dito dos pelúcias vem os ENEs Renas que todos tem a mesma potência nós temos o Rená preto azulado o Rená preto natural e o Rená preto café que vai tá aparecendo aqui porque eu não tenho ele em mãos todos eles tem a mesma potência todos os Renás inclusive é uma dúvida muito grande que dizem que esse Rená é forte não é ele tem a mesma potência a diferença? ele tem o pigmento azulado esse aqui, gente ele é o preto natural então não tem o fundo azulado como esse os dois tem o mesmo ativo de tratamento então os dois tem o óleo de cenoura na sua composição que é o ativo de tratamento e o Rená café que é o que tá aparecendo aqui pra vocês ele tem o óleo de café em sua composição dito isso o que que eu diria desses três ENEs que tem a mesma potência o Rená café eu acho o tingimento dele, gente excelente principalmente pra quem tem fios brancos a minha mãe já usou o pelúcia o que eu usei este daqui uma época e ela tinha que intercalar com o natucor que é uma tintura super compatível com o ENE então ela fazia a aplicação dela quantos branquinhos começavam a aparecer ela esperava 15 dias e aplicava a natucor nos branquinhos que tinham crescido tá? e ela ficou assim durante muito tempo depois ela passou pela transição tem todo o processo dela aqui no canal depois se vocês querem dar uma olhada é muito legal é o processo todo ela voltou o cabelo totalmente a natural e depois voltou usar a ENE e já voltou com o Rená café e gente cobriu completamente os fios brancos dela então se você tem o cabelo de fino pra médio e precisa cobrir os fios brancos que precisa desse super tingimento o Rená café pra mim é o mais indicado é o que cobre perfeitamente já então desde que minha mãe passou né pela transição e voltou a usar ele ela não precisou mais da natucor para cobrir os fios brancos de vez em quando ela faz banho de brilho mas pra cobrir fio branco não precisou mais então o tingimento do Rená café pra mim é o top 1 gente em questão de alisamento todos eles são gradativos tá então todos eles você vai precisar de algumas aplicações o que acontece um cabelo que ele é bem nutrido que ele é bem tratado ele vai viver esse processo mais rápido ele vai viver esse processo mais saudável alisar o seu cabelo mais rápido então eu gosto muito dos Enês que levam algum óleo na composição tanto que esse é meu xodó o azeite de oliva preta porque o meu cabelo fica muito nutrido com eles e isso acontece com o Cená esses dois levam óleo de cenoura tá então eu sinto que os Enês que são nutritivos trazem um resultado muito bom cabelo muito desmaiado eu gosto bastante então em questão de alisamento todos eles vão ser gradativos todos eles você vai precisar de uma sequência de aplicação não adianta usar um Enê forte de um cabelo fino porque antes mesmo de alisar você vai quebrar esse fio você vai ter problema todos eles precisam do processo mas eu sinto que os Enês que tem nessa fórmula nesse tratamento azeite óleos tem um alisamento muito malo então tipo todos os Renas e a maioria dos Pelúcias tá aí você adequa com a realidade do teu fio então gente vigite essa pressa de alisamento não vale a pena cortar aí os processos pra alisar esse cabelo mais rápido que no meio do processo pode dar errado escolhe o Enê certo e segue com ele a diferença entre esses dois aqui que são os outros dois Renas é apenas a cor esse é um preto natural esse é um preto azulado o preto azulado assim como todos os Enês precisa do teste de mecha tá bom por isso que algumas pessoas dizem que ele é forte porque às vezes o pigmento azul não se dá com alguns tipos de cabelo então vigiem vejam aí certinho embora ele também seja minha paixão porque eu comecei com esse Enê e alisei completamente o meu cabelo com ele e foi assim gente o meu xodó alisei o meu cabelo com ele eu vou tentar colocar uma foto pra vocês aqui do quanto ele ficava azulado pra vocês entenderem então é isso gatas resumindo o nosso vídeo o mais importante é você escolher o Enê certo pro seu fio não ficar trocando de Enê mas sim eu acho que tem um Enê que tinge mais pra quem tem fios brancos que é o Renar Café e eu acho que os Enês que levam algum ativo de nutrição em sua fórmula alisam o cabelo mais deixam o cabelo mais maleável com um movimento mais bonito com certeza vai aparecer muitas meninas aqui que usam os Enês que tem uma composição mais reconstrutora que tem um ativo de tratamento mais aí pra reconstrução e que vão dizer que amam também e isso gente é uma das coisas mais legais do Enê tem Enê pra todo tipo de cabelo tem Enê que atende toda a necessidade do fio essa é só a minha opinião com a minha experiência de uso e os meus anos aí de estudo de Enê espero que vocês tenham gostado se ficou alguma dúvida deixa nos comentários tá bom um beijo e até o próximo tchau tchau